Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Joyce Oliveira e no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o meu vlog de ano novo. E pra começar eu queria mostrar pra vocês a sobremesa que eu tô levando. E se você quiser aprender, eu gravei mais cedo, não foi agora. Gravei mais cedo e eu vou deixar aí pra vocês aprenderem uma torta de limão deliciosa. O primeiro passo é triturar o biscoito. Vou triturar um pacote desse aqui. Aí vou ver se precisa de mais depois. Triturei um pacote e pouquinho de biscoito. Sobrou desse tanto aqui. Aí deu essa quantidade aqui, ó. E eu vou fazer uma travessa desse tamanho aqui. Aí agora eu vou colocar a manteiga derretida até isso aqui virar uma massinha. Não tem quantidade certa não, é tudo no olho. Vai ficando uma farofinha mais molhada. Aí você vai colocando até ela virar uma massinha moldável. Aí, ó. Chegou no ponto. É nesse ponto aqui que você aperta, ó. E ele fica, tá vendo? Agora eu vou colocar na travessa. Vou colocar no forno por alguns minutos, só até dourar. Enquanto assar lá a massa, eu vou fazer o mousse. Então, a medida que eu vou usar vão ser dois leites condensados, dois cremes de leite e seis limões, né? Três pra cada caixa. Só que essa quantidade aqui, eu vou ver ainda. Vou dosar aqui. Se eu ver aqui... Primeiro eu vou fazer uma medida. Um desse, um desse com três limões. Se ficar muito forte, eu diminuo. Se ficar fraco, eu aumento a quantidade. Aí eu conto pra vocês. Terminei de fazer o mousse. Eu gastei no total sete limões. Eu acrescentei mais um, porque eu achei que tinha ficado muito fraco. Agora eu vou fazer o merende. Já coloquei ali. Tô gravando assim, porque tá com outra luz. Já coloquei ali na batedeira quatro claras. Quando virar a clara mesmo, depois que bater, eu vou acrescentar três colheres de sopa de açúcar. Aí vai ficar pronto o merende. Formou a clara, tá vendo? Agora eu vou acrescentar o açúcar aos pouquinhos. Agora eu vou montar a torta. Olha como que a massa ficou moreninha. Ficou muito linda e ficou crocante. Do jeitinho que tem que ser. Coloquei vocês aí. O telefone tá travado no carregador, então eu não posso tirar desse lugar. Tinha colocado o mousse na geladeira pra dar uma geladinha. Colocar o mousse primeiro. Agora eu vou colocar o merende. Tô fazendo aqui os puxadinhos assim, ó. Bate, levanta. Agora eu vou levar pro forno, só até dourar essa parte de cima aqui e ficar bem bonito. Acabei de tirar do forno, olha que lindo que ficou. Já tô doido pra comer. Agora eu vou colocar umas raspinhas de limão aqui em cima. Agora é só colocar na geladeira e esperar esfriar. Hum, vontade de comer. Eu já estou prontíssima. Fiz uma maquiagem aqui, como sempre. Tentei inovar. Tentei fazer algo diferente. E eu vou mostrar meu look pra vocês. Então eu coloquei essa blusinha que eu já tinha, que ela tem uma transparência. Foi minha mãe que fez pra mim. Coloquei essa saia, que eu ganhei de aniversário da minha mãe também. E um mulezinho prateado pra ficar clean, mano novo. E eu não tenho superstições. Eu não acredito em cor de roupa. Que tem que passar com branco, que tem que passar com verde, que tem que passar com amarelo. Não acredito nisso. Eu passo com qualquer cor. A blusa branca é só uma mera coincidência. E é isso. Nós clamamos a ti, não porque o Senhor fale. Mas porque nós podemos espalhar. Que o Senhor mantenha a nossa fé firme do Senhor. Que nós possamos ter dia após dia mais sede e mais fome da Tua presença, Deus. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Feliz ano novo. O meu amigo tá ali. Glória a Deus! Feliz Ano Novo! Ohhhh! Vai, que bom! Espectativa ver a realidade Champagne no sol É isso Deixa eu ver Tá gravando Ó, você abaixou, mano? Pai! Beba! Você foi sacanagem, hein? Na hora, foi que a gente abaixou Embaralhou direitinho Olhei pro lado E eu sei lá, sozinho Todo mundo, ó Eu tô aqui Bebe, vai Bebe Vai, vai Direitinho Deu dois minutos de jogo Capricha nessa Pode ser que santo Tem que ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí É É desconcentro Que eu mesmo não quero Eu odeio a mão do Pedro Na carta Não dá pra fazer Que mais nada Eu entendo Érica De novo De novo, né? De novo, né? Eu vou deixar o meu Que mão bonitinha Eu baixei Acabamos de chegar em casa Agora são quantas horas? 4 e 45 da madruga Nossa Eu tô com sono Mas Feliz ano novo Pra vocês Vocês não sabem Hoje é meu aniversário Mas eu vou continuar esse vlog amanhã Porque Eu vou continuar esse vlog amanhã Que a gente vai ir pra casa dos nossos amigos Comemorar lá Comemorar um churrasquinho Comemorar o ano novo Comemorar meu aniversário Comemorar tudo E é isso Feliz ano novo pra vocês E não saiam do vídeo Porque tem muita coisa ainda pra acontecer aqui Né? Gente, vim aqui no banheiro lavar meu rosto E me deparem com isso Senhor Olha que perfeição Ai que lindo Vontade de ficar aqui olhando Parece até uma pintura Nossa É que na câmera não mostra nem 1% do que é Que a gente tá vendo É muito lindo É muito lindo Bom dia pra você que acordou 1 hora da tarde Ai ai Não sei se eu tomo café ou se eu almoço Mas Acho que vou tomar café Acho não Já tô preparando as coisas pra tomar café Eu não sei nem se eu vou almoçar Essa que é a verdade E essa marquinha ai? Hum? Bom dia Bom dia Boa tarde né? Porque já Me ajuda ai 13 horas já Na verdade São 1 e 40 1? 1 e 40 Mas a gente acordou 2 horas Mas a gente acordou 2 horas Ah é E não esquece de dar os parabéns Pra essa pessoa linda ai ó Que tá gravando É... E não e pior Pior Eu acordei O Jonathan já tava acordado Não tava na cama ainda Mas tava acordado Mexendo o celular Ai eu fiquei pensando assim Ah... Agora deve ser umas 9 e meia né? Ai fiquei rolando e rolando Ai sabe quando você sonha Que você olhou no celular e olhou a hora? Então eu achava que era 9 e meia Ai eu fui, peguei o celular do Jonathan E fui olhar a hora Uma hora Eu nem acreditei Mas é porque a gente foi dormir muito tarde Então tá perdoado E é isso Vou tomar café agora Que eu tô morrendo de fome Melhor café da manhã Impossível ó Cusculzinho com manteiga Eu amo Obrigado Que maravilha Muito 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 Parabéns pra você Por pelo do 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 da Cusculzinho com manteiga Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Parabéns Ai que pob E os bombons Eu vou ficar de assim O que que é isso? Para, não faz isso não É, a cara do que você vai falar de uma ceia Agora é de ir embora aqui, o que que acontece Pra chover, ninguém tem capa Fecha o wiki Fecha o wiki Fecha o wiki O que que é isso, né? Fecha o wiki Vai, 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 vai Ombreira, ó Ó Bola princesa Bola princesa Dona de bichinha Bola princesa Bola princesa Com nada Fala Fala Gente, ela tá com a mão dentro do bolso, tá? É o estilo Embaixo tá até uma renda Gente, acabou que a gente chegou ontem Ensopados Ensopados Porque onde a gente tava é um pouquinho longe, né? Da nossa casa Então O saco de lixo Ajudou na parte de cima Mas na parte de baixo Molhou tudo Chegou, foi tomar banho, né? Vestiu uma roupa E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu amei compartilhar com vocês Mais um ano novo A gente comemora um ano de canal E eu tô muito, muito, muito feliz Por isso E pra comemorar também Eu vou começar a postar dois vídeos Por semana, gente Sim, isso vai ser um desafio pra mim Porque é um pouco difícil Mas eu estou me comprometendo com vocês E eu vou fazer de tudo Pra conseguir postar esses dois vídeos, tá bom? Em 2021 Então Não se esquece de se inscrever no canal Pra você não perder nenhum desses vídeos Porque vai ter muito conteúdo legal Pra vocês por aqui, tá bom? Não se esquece de deixar o seu like Também, gente Não custa nada É só um kikilizinho Bem rapidinho E que faz toda a diferença pra mim E me segue lá no Instagram Que é Joyce Oliveiras Vou deixar aqui embaixo pra vocês também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!